A pergunta que não quer calar, o que Ney Sua Alegria dá? Ele dá esperança a você que não acredita mais nesses vereadores que nada fazem e engana você. Vamos inovar? Vamos de Ney Sua Alegria com o número 11244. Ele não promete, ele dá. Volte, Ney Sua Alegria com o número 11244.